A semana que está terminando na área econômica foi mais uma vez protagonizada pela Bolsa de Valores, o mercado de câmbio, mas aí não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. No mundo inteiro houve um movimento de baixa provocado por um medo que se difundiu pelos mercados de que a economia mundial esteja à beira de uma nova onda de baixo crescimento, de recessão, uma coisa puxada pela Europa, agora com a Alemanha numa linha de crescimento menor e o Japão e com os Estados Unidos, que fogem a essa trajetória, não mostrando assim que está numa recuperação a ponto de, de fato, apontar uma reversão dos programas de injeção monetária, de incentivo monetário à economia americana, o que depois, no final da semana, deu uma aliviada nas tensões do mercado. Aqui dentro, movidos pelo, especialmente, não só pelo ambiente externo, mas também pela questão das eleições, pelo movimento das pesquisas em torno do segundo turno, a Bolsa teve uma semana esquizofrênica, uma alta de 5% no começo, na terça-feira, com a Petrobras também, o Banco do Brasil, chamado Kit Eleição, as grandes empresas públicas recuando e o fechamento na sexta-feira, um crescimento mais moderado, acompanhando aí sim uma melhora relativa, um alívio relativo na situação internacional. Na semana que terminou também, o Banco Central divulgou o seu índice de atividade econômica, no mês de agosto, o IBC-BR, um crescimento 0,27%, pouquinho abaixo do que o mercado previa, segundo mês de crescimento, mas já menor do que o de 1,5% registrado em julho e nos 12 meses, mostrando um crescimento da economia abaixo de 1%. Também foi divulgado na semana que está terminando o CAGED, o resultado no mês de setembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criação de novas vagas no mercado formal de trabalho no Brasil e, mais uma vez, como já há vários meses, houve crescimento, mas um crescimento em ritmo bem mais baixo. Na verdade, o menor crescimento, 123 mil novas vagas, o menor número no mês de setembro desde 2001. Porém, o mercado de trabalho, ainda assim, claramente numa tendência de queda, da criação de novos empregos, no ano ainda não chega a um milhão, quando em anos anteriores já estava acima de um milhão e meio, mas, de toda maneira, o mercado de trabalho mostra resistência. Assim foi a semana que está terminando nos principais eventos da área econômica.